Oi, tudo bem? Tudo bem, o que fala é Dario Gigena, queria mandar um abraço para todos, especialmente para todas as garotas, bom, vou contar minha história, eu sou ex jogador de futebol, eu tive um passo muito importante na minha vida, na Ponta Preta, eu me iniciei na base Belgrano de Córdoba, depois fui a Rayo Vallecano, a Espanha, anduve por Argentina em vários chimes, tive a sorte de jogar em Colômbia, Chile, Ecuador, Perú, realmente não é um caminho muito fácil, mas também impossível, só quero deixar um mensagem para todos vocês, que tentem sempre jogar futebol, é o mais lindo que há, fazer deporte, realmente com muito esforço, muita gana, muita vontade, tudo se logra, eu sempre falo para todos, perceber e triunfarás, esse é o meu lema. Então, o que eu quero falar para vocês meninos, façam deporte, divirtam-se, jogam futebol, riam muito, que é o mais lindo, o mais sano que é o futebol. Como falei, recém tive a sorte de jogar em muitos times de primeira divisão, porém, obviamente, o melhor Ponta Preta, que fica no meu coração. Destinado para a massa ponte-bretana, com certeza, Dario Gigena foi o matador da equipe na hora mais oportuna, no tradicional derby. E olha, ele entrou no improviso, como substituto de Fabrício Carvalho. A macaca precisava da vitória a qualquer custo. No primeiro tempo, Gigena chegou a decepcionar, perdendo a única oportunidade que teve de fazer o gol, quando depois de um cruzamento da esquerda, cabeceou para fora. Mas na segunda etapa, o argentino mostrou a que veio e calou os críticos. A jogada é de Jean. Gigena recebe e de virada balança a rede. Menos de dois minutos depois, ele de novo chama a responsabilidade para si e converte o pênalti para a ponte. No final da partida, mais uma vez, etário quem desequilibra. Novo pênalti. Ele cobra e o goleiro pega. O juiz volta a cobrança e ele insiste em bater para a felicidade dos torcedores. gols pela terceira vez na mesma partida. Placar que tem um gostinho especial para Gigena também. Nunca. Ele fez três gols no mesmo jogo. É um sabor mais especial, porque é um clássico. Em casa, no Moisés Bucarelli, o reconhecimento. Dário Gigena foi carregado pela torcida como um verdadeiro rei ponte pretano. Música Bola na rede para fazer o gol que não sonhou em ser um jogador de futebol. A bandeira no Sazo é uma estandagem. Plama pendurada na paredes do quarto. Distintivo na camisa do Unifor. Que coisa linda é uma partida de futebol. Vamos subir, rapaziada! Música Música Música